Fala nação, começa o vlog aqui no Retro, olha como está vazio isso aqui. Será que hoje vai dar menos de 30 mil? Esqueça, o parceiro está aqui, preocupado ali no horário. E hoje é quanto? 3x0, coisa boa demais, ficou 3x0 está lindo, estamos juntos, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, vamos juntos, bora Bahia! Bora! É isso aí minha galera, já estou aqui na ponte, já estamos aqui na área, está entupido isso aqui, viu? Está do jeito que a gente gosta, vamos que vamos hoje, que hoje é dia de agonia, hoje é dia de agonia, não quero sofrer muito hoje não, vamos ver cá meu parceiro, fala um placazinho para hoje aí, diga um placazinho para hoje aí. Rapaz, estou pensando hoje em 3x0 para o Bahia, velho. Você já precisa 0, já precisa 0, 3x0, como é que é? Estou precisando, estou precisando. É daquele jeito, é daquele jeito. Do de quem hoje? Calvi, 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 Calvi. Estou precisando, não é só o Cali, olha só o Cali, eu sou o Cali, o Cali, o Cali, o Cali, o Cali. 3x0, olha a dor. Amém! Valeu meu parceiro! Isso é do lado de dentro Eu tô aqui lá de fora Imagina como é que tu tá lá É isso aí, Nassi Eu já tô aqui dentro do estádio Agora não tem mais volta Agora é pra cima Bora Bahia, minha porra E aí, meu parceiro, a conta é hoje, diga aí Hoje eu fiquei 3x0 2x0 no primeiro tempo No segundo, foi de fiel Vamos com tudo Vamos que vamos Vem, vamos lá nós Vamos, vamos lá, nós Vamos, vamos, vamos lá Vamos Xoagre even Eu sou Maria de coração, eu sou o de vencer do campeão Eu sou Maria de coração, eu sou o de vencer do campeão Música 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 Eu, meu, meu, carreira, mas o eu me derrocado Vamos, o ex-nobor, vamos, o comandar Vamos, a cidade, afora, e não para de me dar um tempo Eu, eu, eu! Aplausos Aplausos Passou Aplausos Get into it A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje em novo a festa, vai começar a festa! Vamos em 34! A festa, vai começar a festa! O gol é legal, porra! 15 minutos no primeiro tempo, taceando, faz 1 a 0 o Bahia! O jogo tá meio amarrado, o jogo tá amarrado, mas agora o Bahia desamarrou! Agora o Bahia desamarrou o jogo! E a torcida não para! E a torcida não para! E a torcida não para perdido! Sempre estarei perdido! É a paixada que tomou! E não tem que escandar! Hoje em novo a festa, vai começar a festa! Xabarabaiá! 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 Vamos seguir Espanhão! Vai perceber! Vai perceber! Vai perceber que o Bahia é o dia da paz! E o meu amor e o meu amor e o meu amor pelo Espanhão é o maior que já se vive! Goz! Eu sou bicolor! Eu sou bicolor! Eu sou baia! Eu sou o bicolor! Eu sou que estou louco, eu sou que estou louco, eu sou que estou no Brasil, vai perceber, vai perceber que o Bahia é o de cantar de mim. E o que mandou, o que mandou pelo Espadrão, é maior que está se vi. Eu sou que estou louco, eu sou que estou no Brasil, vai perceber, vai perceber, vai perceber. Sai da frente da do lado, faz a ponte balançar, do botão do São Paulo, do uniforme do Pará, era maior do Nordeste, isso não pode negar. Lembra tudo, sai a mão, e você vai se amarrar. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que você tocou, Cauli! Fala, torcida! Fala, torcida! Não, 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 não. Aplausos 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 Bom, 30 minutos no segundo tempo, Bahia 2x0, como eu disse no intervalo, era só o Bahia colocar a bola no chão, tocar a bola, e a superioridade vem, e não dá outra. E deslizando o Bahia, ou saiu o Tassiano em Copiel, vai sair a Eberaldo, vai entrar a Estupinã, vai pra Calo Depende, vai entrar outro ali também, deve sair, e é Beto Ribeiro, também do jogo, e é isso aí, Caolin, Caolinando, Oscar Estupinã, entrou o Ademir, saiu a Eberaldo, e é isso aí, vamos no Tiborão, e Jean Lucas, a gente trocar o Tepelo. E aí 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 Velho A torcida querendo fazer festa E o som da Continova aqui incomodando, velho E o som da Continova incomodando, não é possível que ninguém tá percebendo isso, rapaz Agora baixaram o som E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aplausos 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 O que é isso? Qual foi ali, velho? Para de me colocar! Me fudeu! Tudo bem? Tudo bem! Você vai sair no vlog! O que foi isso? Eu tomei um susto ali! Eu não pedi nada! Você pagou promessa? Eu não! Minha promessa foi não pedir lanche! Como é seu nome? Eu te conheço! Você é tricolida, que eu sei! Você é namorada dele! Namorada mulher dele, que eu já conheço! Meu parceiro! Meus parabéns! Meus parabéns! Explica o que foi que aconteceu aqui! É a pose de cima, mas eu cansei já! O cabelo ficou na frente para tirar o outro agora! Não, eu gravei tudo! Vai para o vlog! Uma outra sede! Eu tomei uma bandida! Vou acelar! Meus parabéns! Eu qu todas elas respondem! Um dia de à frente, 220 mil ler nochmal! Quando o셨어요! O que é o que é? O que é o que é? 59! 59 é nosso, 88 também, nós somos a tuta do lixo, E nunca melhor ninguém